Oi, oi Estrela! Vocês já ouviram falar em Cores da Terra? Materiais de pintura, de arte, com cores da terra. Eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda que é o trabalho da Fabiana Natalino. Gente, vem junto, olha isso! Eu recebi ontem, chegou tudo aqui nessa caixinha. Olha só que cartãozinho mais lindo. Cores da Terra, Fabiana Natalino, Café com Arte. O Instagram delas eu vou colocar pra vocês poderem clicar logo abaixo. Gente, pensa numa pessoa que fica com o coração vibrando de ver essas delicadezas. Olha só que coisa mais linda! Isso aqui vem tudo dentro da caixa, da caixinha colocada assim com tanto amor. Olha só essa paleta de cores. Meu Deus! É muito lindo! Aqui, ó, ela mandou separadamente também, já as terras, já com todas essas tonalidades de cores também, já que pra poder ser utilizado até mesmo separadamente. Eu tô assim, apaixonado! E vejam só a bolsinha onde vieram os giz também, além das aquarelas. A bolsinha é pintada à mão. Olha que coisinha mais bem feita, gente! Ai, muito fofo! E eu achei tão lindo também as caixinhas, sabe? Tudo montado, as embalagens. Olha só! Aqui, essa caixinha são com os giz. Com as cores variadas. E aqui, eu até passei o dedo aqui pra ver, gente. Olha só! Pintado à mão mesmo. Até mesmo na própria embalagem. E olha só! Essa aqui é a capinha, a embalagem onde veio a aquarela da terra. Olha só que delicada! Muito linda, né, gente? Aqui também, ela encaminhou, olha só, gratidão. Aqui são os giz também. Mais giz da terra. Maravilhosos! E o bilhetinho. Parabéns! Você acaba de receber um produto ecológico com apelo socioambiental de impacto ambiental mínimo. Totalmente feito à mão, preparado e embalado com muito amor, carinho e dedicação e gratidão. Gente, que coisa mais apaixonante! Esse tipo de trabalho é aquele trabalho que realmente aquece o coração, né? E agora, vou mostrar pra vocês na prática. Então, vem com o Marquito que agora a gente vai pintar com essas lindezas. Olha só, eu fiz essa ilustração e eu vou colocar aqui na tela. Vocês podem dar um print. E pra aprender como fazer essa reprodução, tem um destaque que eu criei que tá na minha bio ali do perfil, no destaque chamado aula. Lá eu mostro passo a passo de como você pegar uma ilustração que já tem um print na tela e fazer ela passo a passo. Tá bom? Então, vamos lá! Pessoal, agora eu vou pegar aqui o meu conta-gotas e eu vou colocar apenas nas cores que eu quero utilizar. Eu vou usar um pouco desse daqui, amarelinho. Um pouco agora do marronzinho. Um pouco desse verde maravilhoso. E um pouquinho desse azulzinho. Ai, que legal! Vamos criar nossa paleta. E estrelas, mesmo que já estejam úmidas as tintas, sempre vale a pena deixar já um copinho do lado pra você ir molhando e deixando a tinta mais úmida possível, pra que ela possa fluir, tá bom? Agora, vamos sentir. Olha esse pigmento. Que maravilhoso! Amei! Vou limpar o pincel. E agora, vou pro marronzinho. Vamos lá! Gente, as cores são muito fortes. Olha que coisa mais linda. Vou testar agora o verdinho. Muito lindo. É um verde bem suave. Então, agora, com a nossa paleta definida, vamos iniciar a nossa pintura. Vou deixar sem o filtro do Instagram pra vocês verem exatamente as cores, como elas são. E agora, vamos lá. E agora sim, finalizado. E agora sim, finalizado. Temos a nossa aquarela rústica pintada com cores da terra. Vamos lá! Amém! Tchau, tchau.